Mas, quero dizer pra vocês, em todo o tempo, lembra do juramento que vocês estão fazendo aqui, Deus é com vocês. Amém. Gustavo, como prova do meu amor, eu te entrego essa aliança. E isto é tudo que eu posso te oferecer, junto com o meu amor. Poliana, neste momento, eu quero te oferecer essa aliança. É tudo que eu tenho pra te entregar. Música 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 Música